Último dia de música no parque, com chutes e pontapés a dar um concerto muito especial perante mais de 500 profissionais de saúde, voluntários e membros da Task Force. É fantástico, os profissionais de saúde estão há muitos meses muito cansados, subcarregados e é uma prenda que eles estão a gostar imenso. A Câmara de Cascais, em conjunto com o Festival e com o Live Experience, tiveram uma atitude e tivemos uma atitude de solididade incrível e homenageámos os profissionais de saúde e a Câmara de Cascais ofereceu bilhetes a todos os profissionais de saúde durante estes quase dois anos, lutaram na linha da frente no combate à pandemia e portanto estes dois pesos importantes da retoma da cultura, das atividades culturais e também desta linha da frente de combate à saúde, que foi muito importante neste período todo, juntámos os dois, Live Experience e Câmara de Cascais e é o resultado deste Festival, por isso estou muito contente e muito orgulhosa deste trabalho em conjunto e de tudo aquilo que fizemos durante este período todo. A Câmara de Cascais aqui deu mais uma vez um grande exemplo e por isso estão todos de parabéns, todos aqueles que vieram aos concertos, está de parabéns todos os conjuntos, todos os artistas que aqui atuaram e muito especialmente também à Carla Campos e à Live Experience que teve aqui esta possibilidade de começar também a demonstrar a partir de Cascais que é possível começarmos de facto com estes concertos, que este ano não tivemos as festas do mar, mas de facto porque toda a gente tinha que estar sentada, eram estas as regras da Direção-Geral de Saúde, mas foi muito bom, foi um momento em que voltámos outra vez a respirar a nossa liberdade, mas tem que ser uma liberdade com responsabilidade e isso é o que vai marcar os próximos tempos, no momento em que Cascais está novamente a baixar muito os novos casos, isso é muito positivo, mas que de facto passa pela responsabilidade individual de cada um de nós e depois a nossa responsabilidade coletiva. é muito satisfeito por estarmos a fazer esta reabertura e esta reabertura com toda a segurança. MÚSICA MÚSICA MÚSICA